Bom dia, já estamos de volta. Se você ligou a sua televisão agora, a gente vai conversar com a doutora Cristiane Calheiros, que é oftalmo. Você sabe que a saúde ocular é um diagnóstico precoce de doenças graves? Pode evitar a cegueira? Dia 10 do 7 é o dia que eles vão estar fazendo essa prevenção aqui em Maceió e a gente vai conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. Bom dia novamente doutora Cristiane, tudo bom? Como que a gente pode evitar a cegueira só com essa prevenção? Que tipo são esses tratamentos? Aurea, hoje a gente faz avaliações, as avaliações elas devem começar desde o momento da gestação. Então no pré-natal já se faz alguns diagnósticos de patologias que podem levar a cegueira da criança. Então toxoplasmose, a rubéola, então existem várias patologias que já podem ser diagnosticadas e tratadas na gravidez. Ao nascer é feita hoje a avaliação do bebê, que é o teste do olhinho, consequente depois nós fazemos seguimento das crianças até os 7 anos, nós uniformamos praticamente toda a visão e nesse período a gente já consegue fazer e tratar a maioria das patologias que podem levar a perda permanente de cegueira, perda permanente da visão. Com o passar do tempo surgem outras patologias que devem ser avaliadas, as crianças e os adultos eles devem fazer avaliações anuais e a partir daí fazer diagnósticos precoces, porque existem muitas patologias que elas são assintomáticas, ou seja, a gente não sabe que possuem, não sentem absolutamente nada e nós estamos com a patologia e quando é feito o diagnóstico às vezes já é tardio e aí a gente não consegue recuperar. Então essas avaliações precoces, anuais, elas vão fazer com que a gente faça diagnósticos bem iniciais de algumas patologias e não haja uma progressão para a cegueira. Porque o que acontece, quem já usa o óculos, ela procura o seu médico às vezes a cada seis meses ou a cada um ano para troca do óculos, mas quem não usa óculos acha que não precisa procurar o oftalmo. Existem algumas patologias, por exemplo glaucoma, o glaucoma é silencioso, então você não tem nenhum sinal nem sintoma e quando você vai a um oftalmologista, se você não faz exames rotuneiros, você já pode pegar um glaucoma numa fase muito avançada. E o glaucoma ele pode causar cegueira? Pode causar cegueira, tá? Então sim. E é assintomático, a gente não tem dor, a gente não tem perda de visão por ele. Quando chega a ter, a gente já está em um caso muito avançado e que a gente não consegue reverter. Pacientes diabéticos, então eles podem desenvolver uma alteração ocular que também é silenciosa e quando você faz um diagnóstico, já pode ser tardio e já pode levar cegueira. Então a maioria dos pacientes cegos, eles poderiam ter sido tratados precocemente e não ter evoluído para o quadro de cegueira. De cegueira. E no dia 10 do 7 agora, que é esse dia da saúde ocular, como que vai acontecer, doutora? Existem algumas campanhas que vão fazer exames para a gente tentar fazer diagnóstico, por exemplo, pacientes com catarata. A gente tem campanha, na verdade, não é só no dia da saúde ocular, a gente faz campanhas periódicas, a gente tem programas do governo até, para que haja diagnósticos e tratamento das patologias mais graves, entendeu? Então a gente tem hoje, por rotina, a gente tem como orientar os pacientes que façam pelo menos uma vez ao ano uma avaliação oftalmológica, para que se houver alguma patologia, ela seja diagnosticada precocemente. E aí vai ter casos que podem ser tratados só com colírio, vai ter casos que vão precisar de uma intervenção cirúrgica. Cirúrgica. Algumas vezes a gente não é emergencia, por exemplo, pessoas que levam um trauma, pessoas que estão frequentemente com os olhos vermelhos. Então às vezes passam-se percebendo, não, é uma tolice, a gente vai tratar em casa. E às vezes isso pode progredir para um quadro de cegueira alcolar. Porque o que a gente tem que tomar muito cuidado também é porque, por exemplo, a área dos olhos, né? Qualquer produto que a gente compra, seja um filtro solar, seja uma maquiagem, um demaquilante, sempre está escrito lá na precaução, né? Cuidado, faz a área dos olhos. E às vezes, infelizmente, as pessoas não têm esse cuidado. Que aparentemente, uma vez que caiu, pode não te causar nada, mas isso de uma forma repetida... Crônica, pode causar processos alérgicos, pode causar processos inflamatórios. Uma coisa que você falou que é muito importante, às vezes, uso, por exemplo, uso de lente de contato. A gente, às vezes, não tem... não compra em um local adequado, não foi feita uma boa adaptação. E o uso constante, então, seguindo as normatizações do uso, ele pode fazer com que haja quadros de cegueira. Porque existem essas lentes descartáveis, que você vai na farmácia, que ela já tem um grau específico e você compra. Isso não é aconselhado, né? Não. Deve ser... toda a lente de contato, ela deve ser avaliada, adaptação por um oftalmologista. Outra coisa, óculos escuros, tá? Óculos escuros é extremamente... os óculos escuros, eles são importantíssimos pra gente evitar complicações. Ele pode, a longo prazo, ele pode levar a exposição aos raios ultravioletas, ele pode levar a alterações como catarata, ele pode prejudicar, levar alguns quadros de retinopatia. E se isso não for... se ele não tiver proteção total e 100% de proteção, ele vai causar muito mais danos aos olhos, tá? Então, assim, são coisas simples que se você faz de uma forma adequada, a gente vai prevenir casos de cegueiras futuras. Que ótimo, né? Como você falou aí, são detalhes que passam, na maioria das vezes, despercebidos e você tá deixando de cuidar da sua saúde ocular. Exato. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora Cristiane Calheiros. Volte sempre, a gente tem muito assunto dentro dessa área da oftalmologia que a gente pode tratar. É legal, assim, trazer você aqui um dia e trazer alguém de ótica, né? Pra falar junto, porque às vezes as pessoas chegam lá e querem comprar o que é mais barato. Exato. Seja na questão da lente, tanto do óculos escuro, como até do óculos de grau mesmo. Que às vezes o oftalm indica um tipo de lente, porque você sabe que aquele tipo de lente vai ser o melhor pra aquele grau, pra aquilo que a pessoa tá precisando, né? E a gente vai conversar mais vezes, viu? Perfeito. Você volta? Com certeza. Então, muito obrigada. E agora eu vou ler mais um recadinho aqui, antes da gente conversar com a Sandy, pra aprender a fazer um bolo bem gostoso. Ateliê Paulo Leme. Linda, manda um beijo. Estou aqui no Rio de Janeiro, mas acompanhando. Só as postagens. Pode me chamar que eu vou contar os detalhes da festa da Solange aí. Beijo. Beijo, Paulo. Boa viagem pra você. E na volta, com certeza, você volta aqui pra gente. Agora, eu vou com a Sandy ali em uma mesa, só pra deixar vocês aí, ó, com água na boca. Da delícia que tá isso aqui. Sandy, vamos ali comigo rapidinho? Vamos, vamos sim. Caramba, Sandy. O que que é isso aqui? Olha lá. Então, aqui a gente tem algumas ideias pra fazer em casa, com o que a gente tem em casa, como a gente tinha conversado no início. Eu trouxe assim, uma massa, tudo bem que a massa de lá dá lebrulê, mas isso a gente pode fazer numa assadeira retangular, que a gente tiver em casa, uma assadeira redonda. Faz o bolinho que tá todo mundo acostumado já a fazer, até aquele bolinho de caixinha mesmo, pra quem não entende nada de cozinha. Eu. Ele funciona. Obrigada pra falar por dormir. Isso não vai ser um empecilho pra você fazer um bolo maravilhoso na sua casa também, certo? O que foi que eu trouxe hoje? Eu trouxe uma assadeira com um bolinho de chocolate. Já assadinha, já pronto. E aqui são cortadores de biscoito ou de bolinhos que a gente compra em lojas de festa. Fácil de comprar, barato. Então é simples, é só a gente fazer do formato que deseja. E a gente já tem as camadas dos bolos. Certo. Já trouxe aqui, cortadinha. A gente vai fazer juntas agora. Ah, então vamos lá. Medundinho, medundinho. Gostei. Então, umas ideias já pra eles. Esse tem recheio de doce de leite, esse de brigadeiro branco, esse de chocolate, aí decora com M&M's pras crianças. Então assim, vai da criatividade, vai do interesse de cada um procurar fotos de bolos legais, que às vezes a gente pensa que é um bolo impossível de ser feito em casa. E é fácil. E é fácil. Sandy, então vamos fazer assim, a gente vai pra um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai montar juntinha esse bolo e você de casa vai prestar atenção em todos os detalhes. É rapidinho. É, Júlia.